E... voltamos com mais uma gameplay de No Place for Bravery, galera. Esse que é um jogo pixel art de estilo Souls-like, com uma pitadinha de God of War, né? Dá pra ver o Atreus nas costas do pai aqui. Simbora, mano. A gente tá nessa parte aqui agora de a gente sair da taverna aqui, interagir com alguma coisa lá fora, buscar a bebida que o pai tinha que buscar. O moleque tá nas costas do pai porque as pernas dele é deficiente. E, galera, no vídeo passado, eu não tinha percebido, mas... O jogo, ele... Não, eu tô sem nada, ó. Aquilo era um sonho, mano. Agora que eu percebi, mano, é... Tudo aquilo que a gente viu era um sonho, porque era mostrando 10 anos antes, quando a menina dele desapareceu, né? Agora que eu me liguei. O início do game era apenas um sonho. Vamos... Vamos embora daqui. A gente tinha que ir em algum lugar. Sem manguaça, sem negócios. Vai buscar mais na destilaria. Onde é que fica a destilaria? Pra cá, pra baixo? Onde é que é a destilaria, meu nobre? Meu nobre... Viajar? Não. Não é aqui embaixo. Deve ser aqui pra cima. Deve ser pra cá. O jogo não vai me mandar ir embora da... Ah, peraí. O que que é isso aqui? Uma espécie de lápide. Eu não tenho nem um martelo que eu consegui lá no tutorial lá. Provavelmente aquilo era um sonho mesmo. Uma lembrança, um sonho, um pesadelo. Ih, mano. Já tem gente morta já. Aqueles bichos de novo, cara. Reblins. Reblins é tipo Goblin. Vamos ter que passar por eles. Try! Imitei o bicho. Foda-se. Já tô eu imitando a voz. Fica calmo. Espada em punho. E olhos atentos. É o Atreus, mano. Cara, eu não consigo parar de lembrar de God of War quando eu vejo esse... Esse menininho falar. Eu não tenho habilidade. Eu não tenho nenhuma habilidade pra usar, galera. É como se o jogo tivesse resetado. Ó, tem uns guardas aqui, ó. Guardinha Chicó. Reblins rastejando por Ossoário. O que eles querem aqui? Beleza. Tá cheio de Reblins aqui. Então esse é o nome dos bichinhos que a gente matou. Ah lá. História descoberta. Cadê, mano? Reblins. Pequenas criaturas que aparecem em Derry pela primeira vez há algumas décadas. Reblins são agitados e agressivos por natureza. E atacam com armas toscas ou com os próprios dentes. Ok. Ah, não vou ficar lendo isso aqui, não, mano. Vou ficar lendo tudo, não. Vambora. Não preciso usar a fogueira. Não preciso orar, porque eu não gastei nada. Aqui tá fechado. Cidadão, se afasta, eu terei que detê-lo. Como assim, mano? Eu sou um guerreiro. Eu sou o protagonista, brother. Tá louco de mandar o protagonista se afastar? Olha um cachorro. Bonitinho. Reblins, rastejo por ossoário. O que eles querem aqui? Cidadão, se afaste. Ah, não dá pra subir. O cara me chamou de idiota ainda. Que cuzão. Quem te falou aquilo de Harry, afinal? Anki Joe. Ele diz que Harry entra pela janela e chupa todo o seu sangue em um minuto. Quando chega alguém pra te ajudar, você já tá todo seco, que nem uma árvore morta. Isso não é verdade. Ele só conta essas histórias pra te assustar. Se essas bobagens estão te dando pesadelos, é porque você tá caindo na conversa fiada dele. Sério? Acho que vou acreditar em você, então. Saber que a minha palavra vale mais que é de um menino de 10 anos alega muito meu dia. Caralho, mano. O menino acreditando nas conversas fiadas do melhor amigo e o pai puto. Coitado do pai. O pai educa o filho. Pro filho não ouvir conversa fiada, o filho ouve matuê. Vambora. Vamos continuar a exploração aqui. Cadê? Cadê? Cadê os inimigos? Vai, cadê? Putz, mais um inimigo. Não, a cerveja não! Caralho, matou o maluco. Nossa, morreu gente aqui, mano. Toma! Executa Apara Aê, mano Caramba, morreu todo mundo Isso deu medo, muito medo Reblins, rastejando por ossuário O que eles querem aqui? Darn Ele ainda tá vivo Durro Que nome engraçado Burro, durro, burro Você, Thorne Escuta, eles levaram Eu vi, Thorne Um dos Harry, por favor Meu menino, você pelos velhos tempos Morreu Não, não olha, filho Thorne, você Ah, não, durro, não Joco, pelo colosso Tá, todos vocês vão pra casa Quero uma área limpa Ei, soldado Durro me diz que os Reblins Levaram o filho dele Antes de ele Tá, entendi Obrigado por me informar Agora vocês dois, por favor Me deixem trabalhar Eu preciso pegar Minhas coisas lá dentro Eu não acredito nisso Caralho, mano Podia ter sido Nosso filho, né Rosa tá sozinha Na taverna Eles não entrariam lá Entrariam? Vamos voltar depressa Mano, vou matar a minha mãe Vou matar a mulher Vamos Vamos catar o que a gente pode Aqui O livro dos sete Eu não vou ler essas coisas não, galera Não vou tá lendo esses livrinhos não Pro gameplay ficar dinâmico, beleza? Vamos lá Vamos voltar pra casa Pô, tô dando hit kill nas coisas Eu tô dando hit kill nas coisas Não é possível Será que é porque a gente tá indo Desesperado atrás da esposa dele? Vambora Esse jogo dá umas travadinhas Eu não sei porquê De vez em quando Umas engasgadas Mudança de cenário Talvez Não precisei me curar Vambora Olha isso, mano Estranho Nem vida Eu tô perdendo, cara Estamos chegando Estou chegando, Rosa Rosa, minha esposa Olha lá, mano Até o grandão Toma hit kill A gente tá, tipo, muito forte É um... Ih, entraram na taverna Não! Não! Vou matar minha mulher Mano! Quase mataram minha mulher, cara Um mês depois A taverna tá cheia, ó Caramba, mano Olha o menino das pernas torta Em cima do barril Me vê um gorói Darim, é você? Thorne, é tu mesmo De todas as pessoas Eu certamente não esperava te encontrar aqui Eu nem sabia que você ainda tava vivo Alguém tem que tá vivo Pra carregar a chama, né? Ainda que essa chama só queime meus dedos Desde aquele dia na fenda E chama Chama apagou naquele dia Olha, não vamos falar disso Sabe, eu achei Hum... Eu achei uma coisa Uma coisa que eu acredito pode trazer A velha ordem de volta Como deveria ser Tu pode vir comigo Essa cidade Acho que vocês chamam isso de cidade Parece perigosa É bem perigosa, hein? Bem, eu tava perto de fechar De qualquer forma Bom, vamos lá então Caramba, assim? Assim? Vambora? Acabou? Tu não tá trabalhando? Mano, o cara já fechou Mas que merda Não deu um beijo na mulher? Já passou um mês Caralho Vamos subir aqui Cadê a mulher? A mulher tá na cama já pra dormir Vou dormir, amor Tchau Tchau, mulher Vambora Caralho, mano Mas a cidade já fechou Tipo Que merda Dá pra comprar alguma coisa? Dá pra comprar nada Eu não tenho esses papezinhos aqui Eu quero saber Quando é que eu dou upgrade Nas coisas, mano Tô fraco Ato 1 A insensate... O sapo, velho Aquele sapo lá Tá morto Olha lá Tadinho, cara Estamos indo pras fronteiras da cidade Acho que fica pro norte daqui Fico meio confuso nesse lugar Ele não parece com as histórias que você contou Parece cansado Quieto Ele é assim mesmo Cara, o sapo morreu Aquele sapo que foi atrás dos bandidos Morreu Anão e o humano Entram num bar Vá para o nordeste de Osuário Seguindo a pista de Darin Ok Darin deve ser amigo dele Vamos ver Darin Um anão membro da velha ordem E um amigo de Thorne Darin e Thorne perderam contato Um com o outro Após a batalha da fenda Quando Darin viajou pelo que resta Do continente Em busca de formas De restabelecer a velha ordem Quando Darin Enfim Enfim encontrou um caminho Promissor O destino fez com que os dois Companheiros de batalha Se encontrassem mais uma vez Legal É para qual caminho? Noroeste? Agora que eu me liguei É... Tutorial Não, caguei Cala a boca Ah tá, tem um mapa É... Nordeste Beleza E aí? Ouvir história Asimov Ouça as palavras Plantadas em minha alma O povo amaldiçoado Desta cidade Ó povo amaldiçoado Desta cidade Eu vi o rosto do criador Eu ouvi a voz De El Rey Seu sangue nos chama Olson Pois a hora Se aproxime com ela Os Harry Caramba Bateu, otário Eu quero mapa daqui mesmo E o mapa Para a gente olhar Ah, eu tô aqui É lá em cima Noroeste É lá em cima Vambora O que essas crianças Tão fazendo aqui Ó o cachorrinho E aí, dog O que é isso aqui? Onde fica aquela boca de fumo? Preciso de uma tragada Que isso, mano? Facebook só o nome do cara Que isso, velho O nome do cara Facebook só Que merda O que é esse lugar aqui? Vamos descer Essa cidade é ruim, hein? Tá cheio de drogado na rua Cheio de cracudo Ainda pensando em entrar Para a legião Sim, ouvi dizer Que eles estão colocando Pessoas para guardar Estradas e fazer monumentos Que desperdício de soldado Para mim parece mais Uma boa saída Ah, beleza O povo odeia a cidade, né? Aparentemente E aí? Desbloqueio de novo Ah, obrigado Todo mundo Tutorial Obrigado Desbloqueio de novas habilidades Finalmente E aí, tutorial E aí, tutorial Aham O jogo só fala O jogo não dá nada Para a gente desbloquear As habilidades Ué, eu tenho habilidades Eu tenho, não tenho? Eu tenho umas habilidades Com a letra I Não tenho? O que são essas aqui? Mordida da Da Lúcia Redemoinho de Kaiser Eu tenho essa daqui Era para elas estarem equipadas Aparentemente Elas não estão Não sei porquê Não sei porquê Elas não estão equipadas Oh, tem um texto Tem um texto aqui para ler A nova ordem Caguei Não vou ler isso não Como estão as coisas em Rio Verana Nada bem Nada bem Não quero falar disso É claro Topa um carteado Feito Quem perder paga o cigarro Meu Deus do céu Os guardas estão tudo jogando Olha esse cara aqui O Berserk Thorne Vamos conversar Você luta com todas essas armas Eu uso uma em cada dia da semana Eu de acordo com a encrenca que aparecer Ou de acordo com a encrenca que aparecer Caramba Essa espada do meu cinto funciona melhor com os legionários Já grandona esmaga os soldados E a outra serve para os trombadinhas Quando eu cheguei aqui tentaram me roubar algumas vezes Acharam que eu era lento por ser grande Acharam errado Agora ninguém mais me incomoda O que eu acho ótimo Ok Ah, peraí Mal eu pulei um diálogo Tu sabe que não bebo Armas e goró não combinam muito bem Aliás, goró não combina bem com nada É, meu negócio transformou a cidade na merda que é Não, não Pulei sem querer Brigas geram clientes pra mim Então tá de boa Beleza, vamos conversar de novo Soldados legionários dão bom movimento Eles pagam Eles tentam dar migué às vezes Aí eu só preciso chegar um pouco mais perto E eles subestimam o meu tamanho à distância Quando percebem a perspectiva O migué para Onde aprendeu habilidades todas Conheci muitos guerreiros A maioria deles não sabia nem metade disso Eu andei muito por aí Coletei muita coisa História, arma, amores e conhecimento O que é ouvir os amores, né? Admite que tô certo, anda Prefiro não ouvir sobre nada disso Como das outras vezes Essas técnicas que você ensina Elas vem Todas de outros guerreiros Blá, blá, blá Vamos Blá, 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 blá Blá, blá, blá De novo Tá repetindo os diálogos Vambora Simbora Acho que é pra cá que tem que vir, não é? O velho tá Não, não O velho não sei o que O velho não sei o que lá O velho não sei o que Acho que é pra cá mesmo O noroeste é pra cá Porra, não é aqui não? É aqui ou não é, desgraça? É pro outro lado É saindo da cidade, né? Não é dentro da cidade Possuário Caramba A câmera mudou Vambora Eu pensei que a gente fosse comprar algo Pra dar upgrade Que que é isso, mano? Um campeonato? Que porra é essa? Só tem mulher guerreira Coralo Cidadão de ossuário Peço que me emprestem seus ouvidos E o mais importante Seus corações Estamos encarando Uma batalha pelo último bastião Da civilização Uma guerra Vocês, é claro Já sabem disso Nossas ruas são devastadas Por disputas Todos os dias Nenhuma noite se passa Sem que sangue inocente Tenha sido derramado E agora não somos Apenas divididos Pelo conflito Da nossa nobre legião Contra uma nova ordem perdida Como também somos Atacados por criaturas Pesadeiros saídos do abismo Estamos sendo testados Sendo franca Já estamos Há um longo tempo Sua segurança e proteção São nossa prioridade Eu lhes prometo A legião fará muito mais Que garantir sua proteção Nós reivindicaremos O colosso Nós nos ergueremos Da beirada do abismo E voltaremos Reivindicar o colosso? Quem é esse idiota? Oh, fica quieto Como você não conhece a legião Eles já estão aqui Faz um tempo Eu estava viajando o mundo Não estava? Esse é o tipo de sociedade Que vocês têm aqui O mundo desmorona ao redor deles Mas insiste em seguir O primeiro imbecil Que fala como se soubesse tudo Esse tipo de sociedade Não é pra mim, Thorne Eu sou um anão Eu gosto de caverna Umidade e gema Elas não mentem São honestas E... São honestas A respeito do que são Mas se é isso aí Que se passa por liderança Nessas bandas Melhor a gente se apressar Vamos É O anão é apressado mesmo É um viajante É um mochileiro Das galáxias Vamos vir aqui Tem diálogo Nossa, o que é... Ah, esses caras fortes estão aqui Eu lutei com uns caras Desse aqui, hein Pensei que eles fossem Todos inimigos Ah, não tem nada Pra gente pegar aqui Tem como falar que a mulher é gato Ela não tá nem aqui em cima mais A mulher é gato Vambora Tem mulher guerreira Aqui Opa, ouvi as histórias Faz uma pintura Fiz uma pintura do Colosso Vou tentar vender Pra Nova Ordem amanhã Acha que vão comprar? Você sabe como é Aquele líder deles Ouvi dizer que colocam comida No teu prato Se tu te forçar Caramba É, a cidade tá na miséria Completa, né Ih, vamos ter que lutar Com essas pessoas aqui Acho que aqueles legionários Querem encrenca Nossa senhora O que é isso, mano? São legionários ou bandidos? Vamos Vamos fazer algo É só ficar aqui Olhando isso acontecer Cara Mano Vamos ajudar os legionários, né Eles foram atacados, né Cidadão Mantenha a distância Do conflito no futuro É nosso dever protegê-los Eu não podia ficar parado Assistindo O que tu tá fazendo? A legião representa o contrário De tudo que Eu Do que a gente tem Defenderam esse tempo todo Eu só precisei agir Bah Tu tá se coçando pra brigar Não mudou nada Vamos Caramba O anão ficou puto comigo Eu Eu não tenho Ele tá errado Ficar parado durante aquilo Era uma atitude covarde Você fez a coisa certa É, o menino tá certo Eu tenho certeza Que se esse menino Conseguisse andar Ele faria a mesma coisa que eu É pra cima? Pra onde é que vai Nessa merda aqui? Um orfanatinho Tô dizendo Eu vi um elfo Viu sim Eu vi, sério Tentando se esconder pelos becos Da costela Mas sem orelha Sem orelha mesmo? Sim Não vou passar pela costela Por uns dias Onde o mapa mostra Que tem que ir O mapa mostra Que tem que ir lá pra cima Anão e o humano Ah Aqui tem um Aquilo é o objetivo Anão e o humano Entram em um bar Isso aqui é o objetivo Da história Vamos seguindo o anão Acho que é aqui Eles construíram essa Essa casa velha Por cima Mas tem uma base secreta Dos guardiões anões Bem aqui Só espero que esteja Tão vazia quanto parece Vem rapaz Que casa mais Sentiu-se frio Aqui é mais perto Dos descampados Nevados As pessoas não moram aqui Porque querem É, deve ser muito frio Morar aqui, né Por isso as pessoas Não moram aqui Ok Ô Thorne Parece que eu tava errado É uma boca de fumo Haha Eles tão usando Fogo de Harry Caramba Tá cheio de drogado Aqui, mano Que merda Deixa eu lidar com isso, Thorne Tarim vai ficar bem Eu fico preocupado Não dá pra confiar Naqueles homens Ei, o que vocês querem aqui Velhos cagados Singed Nossa Esse lugar É nosso Caiu fora Singed do LOL Vocês ouviram? Larguem a grana E caiu fora Não, imbecil Fura eles Pega o dinheiro Olha, garotos A gente tá só de passagem Dê passagem Essa é a nossa casa Não tem lugar nenhum Pra passar aqui Eu morei aqui Muitos anos atrás Eu perdi uma herança De família E pensei em procurar aqui Não tem muitos outros lugares Pra procurar, né? Problema teu Meu problema é tu sair Encontrar pra legião Ou pra nova ordem Que a gente tá aqui Da última vez Fomos enganados Por um otário Não vou deixar acontecer de novo Então eu prefiro roubar Seu dinheiro Tu some Eu pego tua grana E ainda acho tua joia aqui Mas os drogado Tão foda, mano E se eles atacarem Não é melhor Protegemos ele? Vamos atacar Tu caiu no abismo, Thorne? Eles não eram uma ameaça Eles provavelmente Nos roubariam na saída, não? Essa história de herança Foi ruim Você sabe que eles Tentariam te roubar depois Então a gente Trataria disso Quando acontecesse Quando acontecesse Nossa, o anão tá puto A hora da Nossa, o anão tá puto Porque eu matei os viciados Bom Em minha defesa Em minha defesa Galera É... Os viciados Podiam ter atacado Bem, olha só isso Engenharia Não dá mais alta qualidade Dá gosto de viver Fica no subsolo Me faz lembrar da fenda É, lembra um pouco mesmo Mas pra mim Tá mais a casa do Casa do que a fenda Beleza Eu não gosto muito Disso nem um pouco Os pesadelos já são bastante Darinho que estamos procurando Blá, 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 blá Vambora Eu quero aprender A dar upgrade Nas habilidades O jogo fingiu Que tinha me ensinado Naquela hora Não consegui dar upgrade Nada Fogo de Harry É uma droga Porque eu fiquei curioso Agora O que esses viciados Cheiram? Deixa eu ver aqui Aqui, ó Um narcótico poderoso Popular nas áreas civilizadas Muito viciante Seu uso constante Acaba debilitando O sistema respiratório Do usuário Causando asfixia E finalmente morte Seu método de produção E ingredientes São desconhecidos Começou a ser usado Por seres humanos Mas seus efeitos Já podem ser percebidos Em todas as raças Caramba Como sempre Os humanos Criando droga, né Vase oculta Da ordem O que é isso? Martelo Flecha Espada É um puzzle Isso? Isso é um puzzle? Ah, os primeiros Guardiões Provavelmente Essas eram as 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 armas deles O mapa Olha Só Locais importantes Beleza Fácil Morreu Tá Deixa eu ver Esse mapa aqui Não, peraí Eu não tô aqui Ah, tem um objetivo Aqui embaixo Pra gente pegar Os anões Foram fundo demais Enquanto Darem Dentro da base Caramba, mano Ok Eu tenho que ativar Aquela alavanca lá Aparentemente Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá foda, mano Tanto de flechada A gente toma na cara Ué, eu caí Fragmento de espada Olha Provável que essa seja Uma espada De algum guardião Né Simbora E aí, alavanca E aí, alavanca Ué Ficou assim Tá Tá, então É menos uma Então Fica ativar as outras Vai Por aí Ah, é pra bater Carai Tô viajando Tô viajando Bom, então Eu acho que eu vou pegar Outras Outras armas Também Porque Tem outras Coisas pra gente Bater Que não são espadas Provavelmente Eu vou catar Um martelo Ou alguma coisa Pra acertar As outras Alavancas Vamos viajar Cara Nada aqui em cima Esse episódio Esse mago Tá de sacanagem Ai, ai, ai Mago Filha da mãe Cortei No meio Um cajado Dele O que que é Essa mur O que que esse item faz Ah, cria um escudo Em volta do meu personagem Gostei Uhum Cunhado De moedas Aí Aê Acho que tá faltando Ah, tem alguma coisa Aqui no meio Agora Chefão Alguma coisa Nossa Ele buffou Todo mundo Que desgraçado O que que eu acerta Esse merda Vamos vir pra cá Não 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 Morreu Desgraçado Agora é só matar Os bichos Aqui embaixo Morreu Abriu Abriu Será que eu podia ter aberto isso e ignorado todo mundo? Só ir embora? Simbora Hum Simbora 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 Mais um fragmento de espada Caramba Caramba Galera Acho que eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo vídeo Onde a gente vai estar terminando de explorar essa parte do jogo Obrigado por terem assistido Obrigado por terem assistido Esse foi mais um episódio de Eu esqueci o nome do jogo de novo E Tchau Eu tô com a memória bem ruim Falou E aí Tchau